É galera, deixa o like aí no canal Mundo Notícia, sem mais demora, vamos lá! O primeiro casal da casa, Guilherme e Gabi, foi oficializado com um beijo há três dias e um grude desde então. No entanto, os dois ficaram meio distantes e o clima mudou de lado durante a madrugada deste domingo. Ao longo da festa, guerra e paz, Guilherme e Bianca trocaram olhares provocativos, dançando juntinhos e não conseguiram disfarçar a atração que estavam sentindo um pelo outro. Sai de perto de mim, porque eu vou te beijar. Você quer que eu te beije? Disse Bianca. Tá, af, respondeu o brother. Em outro momento, Guilherme ajudou a assistir, agitar o microfone e a cena se encaminhava para um algo a mais. Da mesma forma, quando ambos estavam dançando e Bianca abriu os braços para receber e chegar mais. Ele, no entanto, resistiu. Os dois, quando se cruzam, quase não conseguem disfarçar. Bianca tapa os olhos para evitar cair na tentação. Amo você, viu? Disse ela. Eu também, respondeu ele. Quem notou esse clima foi Ivy e Marcela, mas num primeiro momento acreditaram-se que era apenas impressão, que não havia maldade. E aí galera, o que você achou sobre Bianca, Boca Rosa e Guilherme? Será que vai surgir outro casal? Peço encarecidamente a vocês o seu like e seus comentários. Até o próximo vídeo e valeu!